Música Dando continuidade na nossa retrospectiva, vamos falar um pouquinho agora sobre aquilo que nós fizemos na área da educação. Eu tenho orgulho de demonstrar aqui nessa retrospectiva que eu sou o deputado que mais ações, que mais recursos destinei para a área da educação do nosso estado. Foram várias as ações, como por exemplo, os recursos destinados para a construção de laboratórios de informática, que é muito importante. Inclusive, Duarte, é uma triste realidade, porque eu na época que eu estudava também não tinha laboratório de informática na minha escola. E isso dificultou muito o aprendizado da gente. Eu tenho vários colegas que saíram da escola e se perderam no mundo, hoje não sabem mexer no computador, tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho e isso é muito difícil. E tem apenas 16% das escolas municipais que aqui tem uma laboratório de informática. Então a gente vê a necessidade da informatização da educação municipal. Nesse dado, é bom lembrar que são 16% das escolas públicas municipais em São Luís, ou seja, na capital. Se na capital a realidade é essa, quando a gente analisa todo o estado do Maranhão, 217 municípios, a situação se torna ainda pior. Por isso que eu faço questão aqui de parabenizar o governador Flavio Dino, por ter investido fortemente também na área da educação, no programa Escola Digna. São mais de mil obras educacionais, batendo recordes aí na área da educação. E claro que precisamos avançar muito mais, mas é importante reconhecer também esse avanço. Antes da gestão do governador Flavio Dino, eram escolas de taipa. Hoje já são escolas de alvenaria, onde as crianças têm uma sala com ambiente agradável, algumas dessas salas com ar-condicionado, que ajuda no processo educacional, inclusive para os nossos amigos professores. Por isso que aqui no nosso mandato a gente vai cada vez mais investir em educação e nos nossos professores. Por exemplo, viajando para Sobral, o Ibrahim foi nessa viagem, o Léo foi nessa viagem. Nós pegamos uma ideia lá, fantástica, e nós colocamos em prática aqui. Foi uma emenda no valor de R$ 300 mil, garantiu 800 vagas de pós-graduação totalmente gratuito para professores da Rede Pública Municipal de São Luís, Paço do Mear, São José de Bamar e Raposa. E aqui nós temos dois filhos de professores, o Ricardo, a mãe dele é professora, e a tua mãe também é professora, né, Emy? Inclusive a minha mãe, ela é ex-aluma da UEMA, se formou pela UEMA, e ficou muito feliz quando viu que a oportunidade de discurso seria pela UEMA, pela qualidade que a UEMA oferece. E vale ressaltar que esse programa deu tão certo que a gente teve que ampliar, né, o programa para ampliar essas vagas para professores da rede particular, porque todos os professores queriam participar dessa formação continuada. Essa foi uma ideia que deu tão certo, tão certo, que nós vamos, já digo aqui a vocês, agora em 2021, nós vamos destinar mais recursos, mais dinheiro para a formação continuada dos nossos professores. Quem sabe agora trabalhar garantindo vagas de mestrado aos nossos professores que precisam desse incentivo. E claro, com certeza aqui nós vamos fazer, e mais uma vez eu repito, não é favor, é direito. Que cada um de vocês é nosso dever. Complementando essa parte da educação, é importante relembrar a questão da emenda também que o destinou para a Secretaria de Cultura, né, do Estado. Eu acho que destinou 500 mil para a Secretaria, sendo 400 mil em benefício da Escola de Música do Estado do Maranhão, 400 mil para realizar reformas, 100 mil para o Grupo de Dança GEDAM, para, enfim, várias oficinas, socioculturais, aquisição de instrumentos musicais, e é uma coisa que está muito bem parceira, né, da educação, da nossa cultura. Com certeza, não tem como falar de educação sem falar da nossa cultura, ainda mais do nosso Estado. Tem uma cultura belíssima, riquíssima. E é bom lembrar que, na verdade, infelizmente, né, eu sou o primeiro e único deputado que destinei recursos para a Escola de Música do Estado do Maranhão, Escola Pública de Música, de Corfu e Aluna, Escola de Música de Lá Lisboa. Espero que mais recursos cheguem a essa escola, para que nós possamos formar mais artistas, e incedivar cada vez mais a nossa cultura, a nossa arte. Inclusive, tu defendeu muito a criação das áreas de livro, cultura e turismo durante todo o ano, na Assembleia, pensou num calendário estendido de eventos para os principais eventos, né, do nosso Estado. Eu apresentei aqui os projetos para, um, criar as áreas de livro, cultura e turismo, para que nós possamos ter áreas no Estado do Maranhão, onde eventos culturais possam ocorrer além das duas horas da manhã, sem limitação de horário. Nós possamos também garantir isenção do ISS para a rede hoteleira, uma redução, pelo menos, do ISS na rede hoteleira, reduzindo de 5% para 2%, como é o caso aqui da cidade de São Luís. Nós possamos criar um calendário anual de eventos, de janeiro a dezembro, pois quanto mais eventos, é melhor para ativar a economia. E, claro, o fazedor de cultura não se alimenta só em determinadas épocas do ano. Precisa trabalhar o ano inteiro para poder colocar dinheiro no bolso, comida na mesa e gerar cada vez mais oportunidades. Enfim, foram muitas lutas, muitas causas, por isso que a gente vai ter que cortar esse vídeo aqui, e daqui a pouquinho a gente volta com mais ações que nós fizemos em 2020. Fica ligado aí!